Luciano Huck se irrita após ser acusado de emprestar jatinho para Lula e faz pronunciamento polêmico. Luciano Huck não gostou nem um pouco de ter seu nome associado ao do ex-presidente do Brasil, Lula. Acontece que o político chegou a utilizar o jatinho particular do apresentador para chegar até São Paulo. Luciano Huck viu seu nome envolvido em uma grande confusão na tarde deste sábado, 09 de novembro, após a divulgação de uma reportagem da revista Veja. Acontece que foi noticiado que Lula usou o jatinho particular do apresentador para se deslocar de Curitiba até São Paulo. Quem está acompanhando os telejornais e as redes sociais, deve ter ficado por dentro que o ex-presidente foi liberto da prisão. Lula ganhou a liberdade nesta última sexta-feira, 08 de novembro, após passar 580 dias na prisão. A soltura do ex-presidente do Brasil só aconteceu em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que passou a proibir, por 6 votos a 5, a condenação em segunda instância. O juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Para-Federal de Curitiba, foi quem ordenou que ele ganhasse liberdade. Goiás News Notícias, deixando todos vocês, bem informados curta, também nosso canal, no Youtube, para que possamos, produzir novos conteúdos, para realizar o trajeto entre as duas cidades. A equipe de Lula acabou contratando o serviço da Econtax Aérea e a Brizair Serviços Técnicos Aeronáuticos, de propriedade do apresentador Luciano Huck e de sua esposa, Angélica. Foi por conta disso então, que a imagem entre o político e o contratado da Globo acabou sendo associado. Porém, o artista não gostou nem um pouco de saber das informações. Luciano Huck fez questão de se pronunciar por meio das redes sociais e explicou o motivo de Lula ter utilizado seu avião particular. O apresentador explicou que como o serviço de aeronáutica no Brasil é caro, ele acaba emprestando seu avião para ir com o táxi aéreo para que a mesma possa utilizar seu jatinho e dessa forma as dívidas de manutenção não ficam acumulando. Ele fez um longo desabafo nos stories do Instagram. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima!